O que poderá contar e estiver disposto a continuar? Vai notar que o tempo faz ficar tudo comum E o belo está no olho de quem vai Quem for correr e o som marcar E o medo fizer recuar E quem quiser o meu lugar Será que dá mais do que sangue? Vou te iluminar Porque eu não estou sozinho Vou, vou te mostrar Que sempre existe solução Vou sobreviver e permanecer inteiro Enquanto você for meu erro É certo que eu insisto em prosseguir Prosseguir Quem poderá contar e estiver disposto a continuar? Quem for correr e o som marcar e o medo fizer recuar E quem quiser o meu lugar Terá que dar mais do que sangue? Mais do que sangue Vou, vou te iluminar Porque eu não estou sozinho Vou, vou te mostrar Que sempre existe solução Vou, sobreviver e permanecer inteiro Enquanto você for meu erro Não é certo que eu insisto em prosseguir E aí E aí Vou te iluminar porque eu não estou sozinho Vou, vou te mostrar que sempre existe solução Vou sobreviver e permanecer inteiro Enquanto você for meu erro é certo que eu insisto em prosseguir Proseguir, prosseguir, prosseguir Proseguir, prosseguir